Platão é considerado um dos principais pensadores da história. O filósofo grego foi discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os principais problemas nas virtudes humanas. Após a morte de Sócrates, Platão decidiu se dedicar mais à filosofia e na disseminação das ideias de seu mestre. Ele então deixou como legado inúmeros ensinamentos, e pensando nisso hoje eu trago um deles, o mito da caverna. Vamos imaginar uma caverna, onde desde a infância algumas pessoas são aprisionadas e passam toda a vida na escuridão. Elas ficam algemadas de tal modo que são forçadas a permanecer sempre no mesmo lugar, e a olhar apenas para as paredes da caverna. Na entrada da caverna existe uma grande fogueira que permite que um pouco de luz exterior entre, de modo que as pessoas aprisionadas consigam ver as sombras das coisas que estão do lado de fora da caverna. Pessoas e animais passam pela entrada, e o local também é rota para entregadores e comerciantes. Como desde a infância as pessoas dentro da caverna só conseguem olhar para as paredes, elas imaginam que as sombras e os ecos vistos e ouvidos são a verdadeira realidade. Ou seja, não sabem que aquilo não passa de uma ilusão, e nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Um dos prisioneiros então acorda e percebe que sua corrente está quebrada, e ele lentamente se levanta. Ele então caminha para a entrada da caverna, porém uma luz muito forte ofusca sua visão, e o deixa completamente cego por algumas horas. O tempo se passa e o prisioneiro começa a enxergar novamente, e acaba descobrindo que aquilo que parecia uma fogueira era na verdade a luz do sol. Ele sente dificuldade para enxergar, mas a sensação que estava sentindo era impronunciável. Ao sair da caverna ele vê outras pessoas, animais, charretes de transporte e percebe a beleza de tudo que estava ali. Ele então descobre que tudo aquilo que vinha chamando de realidade não passava de sombras das imagens reais. Após essas descobertas o rapaz então volta à caverna para contar a seus amigos as maravilhas que havia visto, a fim de libertar todos das sombras. Porém seus amigos começam a rir de sua cara, ninguém acredita em uma palavra sequer do rapaz, dizendo que ele está louco e que se ele não parar de falar asneira iriam matá-lo. Nesse mito nós somos iguais aos prisioneiros, pessoas comuns que vivem em um mundo limitado por suas crenças e conhecimentos, muitas vezes achando que sabemos de tudo e nada temos a aprender. A caverna para Platão é a junção de nossos sentimentos e nosso corpo, é o nosso acervo de conhecimentos, mas que muitas vezes nos leva a equívocos e erros. Os ecos e sombras vistos de dentro da caverna são projeções da realidade. É a forma que vemos e julgamos as coisas, muitas vezes com visões preconceituosas ou opiniões pré-moldadas. E por último, a luz solar que cega o rapaz nada mais é do que a dificuldade que temos em mudar. É a nossa caminhada para o conhecimento verdadeiro, pois a mudança de opinião não é fácil. Da mesma forma que sair de uma caverna após anos na escuridão também não é. E a realidade pode ser comparada a felicidade que o rapaz teve ao ver a luz solar, a natureza e tudo a sua volta com os próprios olhos. Ao dizer que os outros prisioneiros poderiam até mesmo matar o rapaz por levar a eles a possibilidade de sair da caverna, Platão se refere a morte de Sócrates, na qual ele é condenado por corromper a juventude ateniense por suas ideias diferentes. Se usarmos esses ensinamentos nos dias de hoje, podemos ver que muitos de nós temos mais semelhança com os prisioneiros dentro da caverna do que com o rapaz que conseguiu fugir. Estamos enraizados no senso comum e o preconceito prevalece, como se fossem as correntes citadas no mito. A passagem para o conhecimento real não é fácil, e nela muitos tentarão lhe tirar suas forças e cegar sua visão de seu foco, porém aqueles que não desistirem conseguirão enxergar a beleza do lado de fora da caverna. Eu continuo percorrendo este caminho, e espero que o meu vídeo lhe ajude a se libertar de suas correntes também, e a seguir junto comigo para o lado de fora da caverna, longe das sombras e das ilusões. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, e se você curte o meu canal e acompanha os meus vídeos, eu lhe convido a visitar o meu apoia-se, qualquer quantia doada é de grande ajuda para a manutenção do canal. E não se esqueça de se inscrever no MaisQI, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Ah e não deixe de escrever um comentário falando aqui se você já se libertou de suas correntes. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!